Meu Deus e Senhor, me ensina a saber evitar o perigo Me ensina a saber evitar a violência Me ensina a evitar a dor Me ensina a evitar a tragédia Me ensina a evitar a catástrofe Me ensina a evitar a calamidade Me ensina a evitar o acidente Me ensina a evitar o terror Me ensina a evitar o horror Me ensina a evitar o holocausto Me ensina a evitar o genocidio Me ensina a evitar o pecado Me ensina a evitar o pecado Me ensina a evitar o horror